Bom, uma palavrinha sobre a esquerda, companheiros. Uma curiosidade que a gente vê, dessas coisas que a gente não pode fazer política com preconceito. A gente tem uma ideia fixa, então a realidade anda e a ideia fixa fica parada no tempo e você continua girando em torno da ideia fixa. Para uma boa parte da esquerda nacional é assim. O PT é o partido que segura as lutas, que o PT fez em determinados momentos, no passado segurou as lutas. Então eles continuam operando com essa ideia, porque todos, a maior parte do pessoal da esquerda é bitolado. Mas acontece o seguinte, numa questão chave como essa, em que um ex-presidente da república, importante liderança popular, candidato com maior número de intenção de votos, um ano antes da eleição, é submetido a um processo farsa como esse, nós estamos diante de um vigoroso atentado da direita contra os direitos democráticos do povo. Quem que se mobilizou? Quem que se mobilizou efetivamente para esse evento de Porto Alegre, São Paulo? O PT, a CUT, lógico, MST, que é ligado ao PT e a CUT, algumas outras organizações populares e nós do PCO. O resto, nada, nem o PCdoB fez nenhuma grande mobilização. A hora que começou a se aproximar o dia 24, eles foram lá, começaram a defender o Lula, né? Vocês se lembram que a Manuela Dávila tinha dito que, eu não sou, quando perguntaram se ela achava que o Lula era inocente, ela disse que ela não era juiz, né? Lavou as mãos e tal. Aí o PCdoB foi lá. O PSOL, Não tinha bandeira, nada. O PSOL fez aquilo que todo parlamentar oportunista deve sempre fazer. A hora que você reúne o público, ele vai lá e faz um discurso. Mas não mobilizou absolutamente ninguém para ir aos atos. Quer dizer, nós temos aqui uma inversão de papéis, não no nosso caso, o PCO, que nós sempre tivemos na linha de frente de todas as mobilizações. Mas no caso do PT, o único setor da esquerda nacional que se mobiliza contra os golpistas é o PT. Nós não podemos viver de conversa mole. Nós temos que viver sobre a base dos fatos. E o fato é esse daí. A hora que os direitos populares são atacados, os mais importantes, os mais decisivos, a esquerda não comparece à mobilização. Não mobiliza nada. Ou faz uma apresentação pro forma, só para dizer que esteve lá, para marcar a presença, como se diz. Sem mobilizar ninguém. Ou, no caso, nos piores casos aqui, se coloca a favor da direita, que é uma coisa muito grotesca que a gente tem visto aqui. Então, nós precisamos, precisa redefinir um pouco as coordenadas políticas. Nós já falamos isso várias vezes. A política é que nem um programa de computador. De tanto em tanto, você tem que fazer o upgrade. Você tem que atualizar o programa, senão ele fica, ele trava. Fica obsoleto, exatamente. Então, nas últimas atualizações do programa Conjuntura Política Brasileira, nós vemos que o único partido que se mexe aí, alguém poderia até argumentar, se mexe porque está debaixo de um fogo intenso da direita, mas se mexe, é o PT. O resto não se mexe. E o povo brasileiro está sendo ameaçado de todos os lados pelos golpistas. Uma parte da esquerda não consegue nem entender que houve um golpe. Esse daí é um caso raro de... como é que se diz? De apagão intelectual. Por exemplo, esse candidato do PSOL, que tempos atrás me perguntaram, do Nildo Orix, eu falei, não sei, para mim ele é incolor, imodor, não consigo definir o cidadão. Mas recentemente, ele começou a dar declarações que não teve golpe, a direita não está avançando, a esquerda que está avançando no Brasil, então, você olha e fala assim, está totalmente... vai ver que ele estava em estado de coma, nos últimos anos, despertaram ele, ele começou a falar, ele está falando de outra época do Brasil, outra conjuntura. Não consegui ver o que... essa aí mostra também a falha teórica, programática, intelectual dessa esquerda. Não é que eles têm uma posição errada, eles não conseguem nem entender o mais básico que está diante do nariz deles. precisam, né? Obrigado.